Fala meus amigos, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje, galera, essa Mercedona ML350, galera Olha que nave, galera Aí, ó Carrão, galera Carro de 2014, galera Batidinha, galera, dela é frontal Aqui, ó Pegadinha aqui Aí, ó Filhazona Vou mostrar o motor aqui dela pra vocês, galera Aí, galera Motorzão da máquina Filé Aí, ó Carro bonito pra caramba, galera Aí, ó Pegadinha aqui nessa lateral Deixa eu mostrar o interno desse carro pra vocês, meus amigos Aí, galera, o airbag aqui não acionou Acionou esse daqui, só Filhazona Olha o tetinho solar, galera Coisa linda Banco de couro, automática Filhazona E já sabe, né, meus amigos Se interessaram no veículo É só chamar a gente Valeu